Oi meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma vez as minhas comprinhas do mês de julho, tá? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei Tem uma coisinha que é do mês passado, tá? Marca, eu esqueci de mostrar, né? Como sempre Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Tem roupa, alguns acessórios, maquiagem, essas coisas E um sapato, tá bom? Então vamos lá, vamos começar Primeiro eu vou mostrar uma calça jeans Que na verdade essa calça é do mês passado E eu esqueci de mostrar pra vocês Que é essa daqui É calça, vou, eu compro sempre Essa daqui é da Consciência, eu paguei 100 reais E ela tem um bolso Ela tem essa... Essa costura aqui, ó Que ela levanta, sabe? Então se você for comprar alguma calça Procura com essa costura que ela é meio arqueadinha assim, sabe? Aqui Porque levanta, amiga Então, né? Vai super bem Continuando na Scala Fashion Eu comprei essa saia Ó, ela é essa cor de mostarda E ela... Ela é curtinha, tá vendo? Ela é curtinha aqui Aí depois vem as franjinhas dela aqui embaixo Lindíssima Paguei... Ai, gente, quanto que foi isso daqui? Acho que foi 28 reais 30 reais Um negócio assim Também na Scala Fashion Comprei Este vestido aqui Vai passar aqui pra vocês verem, tá? Este vestido Do Frajola Muito lindo É uma camisola Uma camisa bem grandona Aí você coloca um cintinho aqui Fica tudo muito lindo E este aqui eu paguei R$29,99 Comprei esta blusa aqui Ela tem este detalhe aqui Todo rasgadinho Na manga Ó E ela tem este colar Pode usar assim No colar também, tá? Aí você coloca E ela fica Assim E esta daqui eu paguei R$35,00 Na Scala também Comprei Esta camisa aqui Que ela está toda amarrotada, né? Pra variar Ó, mas ela é esta cor nude Ela tem esse... Só este detalhe aqui Que é a mãozinha do Mickey De lantejoula Toda brilhante E este daqui Foi R$40,00 Temos aqui também Um colete Coletinho de pelo Ele é bem simplesinho Ele tem um negocinho Que você amarra aqui E ele é desta cor assim De... Ai, gente Cor gostosinha De cachorro Cor de cachorro Tem esta cor Meio marronzinho Meio nude E foi R$30,00 Temos aqui também Esta camiseta Esta camiseta aqui Esta blusa, né? Não é uma camiseta É uma blusa De manga Ela é básica, tá vendo? E aqui do lado Ela tem umas franjas Que fica caidinha Soltinha assim Sei lá Vai mostrar aí pra vocês Verem como fica no corpo Bem bonitinha E agora Esta moda de franja Uma hora volta franja Uma hora some franja Só Deus Temos aqui também Este vestido De veludo Da Kings Ó, aqui tem O macaquinho da Kings E tem aqui embaixo Escrito Kings Muito bonitinho De veludinho Preto E é bem bonitinho, gente Este aqui foi R$70,00 Em Vargem Grande Eu comprei este cropped aqui Também de veludo É, já tem até look Com ele lá no meu Instagram Se você não segue Vou deixar aqui embaixo Tá bom? É só ir lá e seguir Então, é este cropped aqui Bem bonitinho É, esta cor Meiozinho, né? Lindo Maravilhoso Paguei R$30,00 Este cropped Lá também comprei esta saia Não sei o que Que a bicha não tá focando Comprei esta saia aqui Listrada Ela é daquele formato De nuvem E ela já vem com O formato do corpo Tá vendo? Então ela vai super bem E ela é Cintura alta Ela fica linda Linda, linda, linda Paguei R$30,00 Também na saia Na Ideal Modas Que é uma loja que tem aqui Na minha cidade Comprei esta blusinha aqui Ó Ó Estampas de gatinho Bem bonitinha Ela tem este bojo aqui E eu paguei R$17,99 Na Ideal Modas Nesta mesma loja Eu comprei Esta blusinha aqui Também de veludo É o mesmo modelinho daquela Só que ela é de veludo E eu paguei R$25,00 Essa daqui É o mesmo modelo Tá? Só é pretinha De veludinho Comprei também Este cropped Também de veludo Peraí gente Peraí que eu não sei Nem segurar o negócio Só Deus na causa Para saber o que está acontecendo Aqui com este cropped Ó Ele tem estas correntes Aqui Meio mirabolantes E é o mesmo modelinho da blusa Só é Um cropped E tem Estas correntinhas aqui Também paguei R$25,00 Nesta loja Eu comprei este vestido aqui Que é ótimo para o frio Gente Ele é muito quentinho Ele é todo de De pelinho Ó Todo de pelinho Lindo Lindo Preto Ele é um pouco curto Mas com uma bota Over Fica maravilhoso Então Ó Ele é de manga E eu paguei R$60,00 Neste daqui Agora vamos ver o que eu comprei Na Na Como que chama a loja? Na Visual Modas Eu comprei este Colete aqui Olha só gente Que deuso Muito lindo Esse colete É maravilhoso Ele é todo de pelinho Por dentro E ele É muito chique Ó Ele é assim Atrás Mas eu amei Olha isto daqui Muito lindo Paguei R$100,00 Nele Mas super compensa Porque ele é maravilhoso Gente Muito lindo E recomendo Bom Agora eu vou mostrar mais Duas roupas E depois os acessórios Tá? É Eu fui com o meu namorado Na Na C&A E chegando lá Eu falei Se Ah amor Vamos provar O que a gente É Coisas que a gente não compraria Aí tá A gente foi Né Não coisas que a gente não compraria Mas coisas que não é a nossa cara Chegando lá Eu provei Esta calça aqui Né Aí O que que aconteceu? Provei Gostei da bicha Tive que trazer embora Porque senão Ia dar um Ciricutico E eu ia ter E eu ia voltar lá Pra pegar esta calça Então eu já trouxe Gente Esta calça É maravilhosa Muito linda Ela é de Camurso Acho que fala Sim Ó É super chique Super chique E também é um número a mais Que é um número maior que o meu É 40 E esta aqui foi É Esta aqui é tamanho 40 E eu uso 38 Mas né Nada que levar na postureira Dá uma apertadinha Aqui Não resolve Paguei 150 reais Nesta calça Gente Então Então se vocês Se vocês forem lá Tá Não façam Essa brincadeira Porque Não sei se vocês vão se lascar Igual eu me lasquei Mas Não me arrependi não Eu achei linda Amei Na verdade Na verdade eu fui lá Para comprar Este casaco Aqui Que tem um nome Tem um nome Isto daqui Mas eu não sei Gente Como chama Ó Ele é de manguinha Olha isso Gente Tem essa franja Lindo Ele veste Super bem Tá Eu paguei 230 Neste negócio aqui Então Né O negócio tem que vestir Maravilhosamente Porque senão Não compensa Né gente Ó Tamanho 38 Tá Muito linda É o mesmo O material Da calça E eu super Amei Olha Lindo Lindo Ó Na Glamour Eu comprei Esta toquinha aqui Faz tempo Que eu queria uma toca Na verdade Ainda Nem é a toca Que eu queria Tá Mas Nós achou essa Nós levou essa Linda E eu paguei 40 reais Nesta Toquinha aqui Bem comprei Este turbante Aqui Gente Eu nem sei Por que eu comprei isso Nem sei Se eu sei usar Este trem Ó Fiquei descabelada É um turbante Que você fique Não sei nem Por ainda Tá Mas eu vou aprender Estava 10 reais Então eu comprei Bom gente De roupa Foi isso Agora eu vou mostrar Os acessórios E por último Eu mostro O sapato Tá É Vou bem rapidinho Senão vai ficar muito longo Esse vídeo Fica chato Comprei esta bolsa Aqui No mercado livre Não era a bolsa Que eu queria Mas Veio essa Dessa cor Desse modelo Então Pra ele ter dor de cabeça De ficar trocando Essas coisas Eu fiquei com ela mesmo Tá Então Ela é de cupcake Eu paguei 60 reais Sem frete Tá bom Se vocês quiserem Eu posso deixar aqui O site do vendedor Ou tem vários outros Vendedores também Que possam ser Que tragam A sua bolsa Que você escolheu Porque essa não foi Que eu escolhi Mas Fazendo o que A gente usa sim Comprei aqui Uma máscara facial Hidratante Black Com carvão ativado Aquelas máscaras pretas Né E eu paguei 10 reais Nessa máscara aqui É da BNRainha Tá A marca E eu ainda Não passei Não testei Mas eu testo E conto pra vocês Temos aqui também Um leite de pepino Né Para Vamos lá Pra que que serve Devolve a umidade Natural da pele Então isso aqui É um ovo pra você Usar assim Diariamente E devolve assim Nesse inverno A pele fica muito ressecada Né Então Use leite de pepino Não tá focando A bicha Gente O que mais faz Quando não foca Também Da abelha rainha E eu também Paguei 9 reais Ou 10 reais Um negócio assim Temos aqui Também Uma caneta Antistrias Eu não sei Se isso aqui Funciona Mas eu comprei E eu vou testar Ela tem uma bolinha Assim ó De metal Tá vendo Que você vai passando Assim ó Sai um creminho E você faz massagem Onde tem estria Não sei Também é da abelha rainha E eu paguei 18 reais Tá É Comprei aqui uma Um gel para mãos Frutas cítricas Bem pequenininho Paguei 5,90 No mercado livre No Vinto gente Na Renner Comprei E é mais para deixar na bolsa Sabe Quando não tiver Um lugar assim Para lavar a mão A gente usa isso daqui Comprei também Uma base Da Ruby Rose Que é a L4 A minha Eu mostrei no vídeo De favoritos Ela Mostrei bem certinho Para vocês É E dessa vez Eu paguei 18 reais Antes eu paguei mais barato Dessa vez foi 18 Mas tudo bem Né gente Quando compensa A gente compra Comprei aqui uns cílios Bem drag Tá vendo Vem a colinha aqui também E eu paguei 2,50 Na Xing Ling Comprei também Na Xing Ling Um pincelzinho Muito bonitinho Que eu me segurei Comprei só um Paguei 8 reais Nesse daqui Esse daqui Gente É É um pincelzinho Enxanfrado Pra esfumar Tá Então ele tem essas Ele tem umas Pedrinhas aqui dentro Transparente Muito lindo Por isso que eu comprei Maravilhoso Bem bonitinho Paguei 8 reais Bom Por último Eu comprei Gente Eu tô amando Isso daqui Que eu comprei Maravilhoso Ó Da Kylie Jenner Comprei 2 Comprei O Dolce K Não sei se é assim Que fala E Poucicar Eu acho que é assim Mas eu vou deixar aqui Pra vocês Tá bom Esse aqui É o marronzinho Gente Olha que coisa mais linda Vem o lápis De contorno Também É um marron Maravilhoso Olha isso aqui E o cheiro O cheiro É muito bom Paguei 22 reais Tá gente Não é o original Mas a gente não pode Né Então A gente compra Esse aqui E tem também Esse daqui Que é o pouco Puxado Pro Rosinha Ele é completamente Diferente Do que vem aqui Na caixa Tá gente Então Quando vocês Forem comprar Assim Se vocês não tiverem A opção De testar É melhor Melhor Vocês verem Primeiro A cor Certinho Porque é Completamente Diferente Da cor Que vem Na caixa Esse aqui É um pouco Puxado Pro rosa Ó Tá vendo Muito lindo E muito Cheiroso Também E a embalagem É maravilhosa Muito linda E cada uma Eu paguei 22 reais Tinha várias cores Mas eu me segurei Pra comprar Só dois Mas nada Que me peça De ir lá Comprar outros Tá bom Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Se você ainda Não é inscrito Tá Está me vendo Pela primeira vez Siga minhas redes sociais Que eu vou deixar Aqui embaixo E no box De informações Então É isso Se vocês gostaram Não esquece De deixar muito Muito like Que eu sei Que vocês gostam Desse vídeo Aqui no canal Então é isso Meus amores Um beijo E até o próximo vídeo